E galera, antes do vídeo começar, eu queria deixar avisado pra vocês aqui do canal do meu parceiro aí, o Ronaldinho DH, galera. Olha o que ele acabou de lançar, mano. My Summer Car, o filme, galera. Eu já lancei o filme no meu canal sobre o My Summer Car, galera. E ele lançou um totalmente novo, mano. Uma história totalmente atualizada, uma história nova, galera, pro nosso My Summer Car, velho. Então, galera, já se inscreve no canal do cara aqui, ativa as notificações, mano. E é só esperar a próxima parte, galera. Vou até colocar um pedacinho aí pra vocês do filme dele, porque o negócio tá chave, mano. O negócio tá muito louco, galera. Então, se inscreve no canal do cara e comenta. Vim pelo GQ Games, galera. Beleza? É nóis. Ai, ai. Nossa. Acho que eu ganhei demais, cara. Beleza. Eu vou pra casa. Eu não vou de ônibus. Eu vou com o meu carro mesmo. Eu vou embora mesmo. Sem ajuda de ninguém. Que escuro, cara. Não, não. Não vou bater, não. Eu tô sentindo que eu tô bem. Eu vou embora. Ai. Meu Deus. Ai, 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 mano. Vou levantar aqui. Ué? Essa porta aqui, velho. O que aconteceu? Ué? Caiu a porta, cara. Ai, meu Deus. Caiu a porta da minha casa, velho. Nossa, mano. Ué? Por que que o meu ônibus tá ligado, velho? Nossa, mano. O que que aconteceu, velho? Nossa, velho. Eu sabia que eu devia ter bebido ontem, cara. Como que eu vim parar em casa, velho? Nossa. Minha casa tá toda bagunçada, mano. Minhas portas caiu tudo, cara. Nossa, mano. Velho, eu tô atrasado pro serviço. Deixa eu ver a hora. Cadê? Cadê a hora, velho? O que? Quase seis e meia, mano. Nossa, velho. Preciso beber um café da manhã aqui. Vai cerveja. Vamos comer uma salsichinha aqui, cara. Combinar com a água da torneira aqui. Ai. Nossa, velho. Eu tô atrasado, cara. Preciso trabalhar. Nossa, mano. Eu nem desliguei. Nossa, velho. Tá tombado o trator, cara. O que que aconteceu essa noite, velho? O carro do mecânico tá aqui. Nossa, mano. O que que aconteceu, cara? Eu preciso trabalhar, velho. O pessoal precisa ir pro serviço. Eu preciso fazer meus corres. Mano, eu preciso levar o pessoal pro serviço, cara. O que que eu tô fazendo aqui, velho? Só deixa eu ver se minha moto tá bem, mano. Aí, minha hornetinha verdinha tá bem, cara. Tá bem, tá bem, tá bem. Nossa, velho. Eu preciso trabalhar. Abri a portinha aqui. Aí, abriu, né, portinha? Subi aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui até o final do ônibus. Pra ver se nenhum bêbado dormiu aqui. Acho que nenhum bêbado dormiu, cara. Com o bêbado que tava aqui era eu. Mas tá tudo tranquilo, ó. Ainda bem que tem um relógio aí no ônibus. Eu já posso ficar bem esperto. Já vai dar quase o horário de... De eu sair, cara. Eu tenho que trabalhar, velho. Deixa eu fazer um teste pra ver se o pneu tá funcionando. Tudo certinho, mano. Vou fechar essa porta. Aí. Agora a gente pode viajar com segurança. Nossa, velho. Esse ônibus é muito grande, cara. Aí, agora dá pra eu ir. Agora eu tenho que... Cara, eu tenho que correr, velho. Que hora que é, mano? Nossa, já vai dar sete horas já, cara. O pessoal tá doido já no ponto, mano. Aí, velho. Eu não acredito, cara. Como que eu pude me atrasar, mano? Nossa, velho. Eu vou ser despedido, mano. Que calor, cara. Meu Deus. Preciso pegar a galera. Preciso pegar a galera no ponto, cara. Não tem como, mano. O pessoal sem licença ficar esperando. Nossa, vai fazer até reclamação. Aí acabou minha festa. Acabou minha bebida. Nossa, cara. Esqueci até minha caixa de cerveja. Será que tem algum ruim debaixo do banco aqui? Não sei, mano. Mas eu vou continuar aqui. A gente já tá chegando, já. Não tô bem, não, cara. A gente não tá chegando, não. A gente acabou de sair de casa. Ai, meu Deus. Ainda tem quatro pontos ainda pra pegar a pessoa. Ferrou de vez. Ai, cara. Como sempre. Essa curvinha aqui é braba, mano. Nossa, cara. Essa curvinha aqui eu nunca consigo fazer. Ai, cara. Ai. Nossa, mano. Quebrou a... Nossa. Arrancou o para-choque do ônibus. Ai, meu Deus. Ai, minha cabeça, cara. Tá doendo demais, cara. Nossa, velho. Nem deu tempo de passar um paninho aí no ônibus. Olha esses vidros tudo... Tudo sujo. Tudo arranhado. Mano, o patrão vai... Vai me detonar, cara. O patrão... Nossa, cara. Eu tô ferrado, mano. Eu tô ferrado. Mano, eu não consigo parar de me lamentar, velho. Porque eu tô muito fodido, mano. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, velho. Esse... 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 Isso é louco. Vai soltar um peido fedido aqui, mano. Tá muito calor, velho. Eu tô até o banco, cara. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, que fedor, velho. Caraca, mano. Já vai dar... Ai, mano. Essa hora tá passando muito rápido, velho. Vai dar quase oito horas já, mano. Pelo amor de Deus. Já tá chegando no ponto ali, mano. Ai, ai, velho. De motorista não é fácil, não, cara. Vou encostar aqui. Eu já vou... Entrar nessa faixa aqui já. Entra aí, pessoal. Ai, meu Deus. Entra aí, caralho. Eu tô atrasado. Já entrou já esses... Esses bandos de... De trabalhador aí, velho. Só eu que sou vagabundo. Só queria estar em casa agora. Tomando minha cervejinha, mano. Máximo 100 por hora. Fazer esses daí passar medo, velho. Ah, se não vai passar medo comigo, filho. Vai cantar a musiquinha da primeira série lá. Do motorista lá. O motorista pode correr, né? Galera, vou ter que dar uma acelerada aí, mano. Que falar pra você, velho. Tô atrasado. E aí, cara. Graças a Deus, eu cheguei aqui na cidade já. Cheguei no horário ainda, mano. Pessoal aí não... Não vai descontar do lerite, não, rapaz. Vocês vão... Não foi culpa do motorista, não, viu? Vou entrar aqui. Nossa, cara. Que ressaca, mano. Depois eu vou perguntar pro senhor Clodoaldo aí se aconteceu alguma coisa, mano. Que tá difícil, cara. Que sono, velho. Meu olho que tá todo vermelho. Com o olho quase fechando, velho. Vou parar aqui no ponto pro pessoal aqui, ó. Ai, caralho. Nossa, velho. Derrubei o ponto, mano. Foi mal aí, pessoal. Pode sair todo mundo aí, ó. Vaza. Aproveitar que eu vou deixar o busão aqui um pouquinho. Deixa eu descer antes aí. Nossa, cara. O ponto caiu mesmo, rapaz. Oxi, a porta fechou. Ai, meu Deus. Ixi, o pior é que eu não deixei a janela aberta aqui, velho. Será que tem como abrir por aqui? Ai, mano. Depois eu me viro com isso, vai. Vou perguntar pro senhor Clodoaldo se ele sabe o que aconteceu ontem. Ei, senhor Clodoaldo. Cara, o que que aconteceu ontem, velho? Minha cabeça tá girando, mano. Nossa, velho. Se eu fico parado, minha cabeça começa a girar, velho. Eu não tô legal, não, mano. Pelo menos que eu tenho que deixar o pessoal... Se tem uma chave de fenda aí, mano? Ai, velho. Eu preciso de uma chave de fenda ali pra abrir o meu ônibus, cara. Que eu... Eu acho que eu esqueci a chave, cara. Chave... Não. Não, a chave tá no ônibus, velho. Eu... Eu não tô legal, mano. O que que aconteceu, cara? Posso ir lá ver o bar rapidão? Nossa, velho. Meu Deus, eu não lembro de nada. Então, velho, vou continuar a viagem aí. Obrigadão, viu, Sr. Clodo? Por não me dar nenhuma informação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Continuar a viagem aí, mano. Tem que dar um jeito de entrar nessa geringonça aqui, mano. Ai, ai.